Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu trago para vocês essa plantinha linda do gênero sem pervivo. Gente, olha que coisa linda que estão essas plantinhas aqui. Eu vou estar replantando, vou estar colocando aqui um arranjozinho com elas, tá bom? E vou mostrar tudinho para vocês o que você precisa fazer para você ter essa plantinha sempre linda, tá gente? Vou falar aqui desse substrato, vou falar aqui das condições que essa plantinha precisa para desenvolver. Primeira coisa que é importante falar para vocês, gente, é o local de origem das sempre vivos. Elas se desenvolvem em fendas das rochas, tá gente? E até mesmo sob telhados, né? Então, gente, elas não são daqui do nosso país, tá bom? Elas são plantas originárias de regiões montanhosas, da Europa, da Ásia, do Norte, da África. Então, tudo que a gente precisa agora, gente, é estar colocando um substrato bem parecido com o lugar onde elas vieram, onde elas vivem, o seu habitat natural. E aí, essa suculenta, gente, vai gostar de um substrato bem parecido com a natureza, da onde ela vem, tá? E aqui, eu coloquei aqui, olha, um substrato bem airado, é onde eu vou estar fazendo um arranjo com elas, ok? Não sei se vai caber todas aqui, talvez não. E eu coloquei um vasinho de barro, esse vasinho aqui é um vasinho de plantar orquídea, inclusive ele tem esses buraquinhos aqui do lado, tá gente? Para poder estar tornando o habitat dessa planta bem propício para ela, tá gente? E aí, olha, o que eu tenho aqui nesse substrato? Eu tenho um pouquinho de terra de quintal, mas é pouco, tá gente? Vamos colocar, assim, uma medida de terra de quintal, porque essa plantinha não gosta de matéria orgânica, tá gente? Então, olha, para cada medida de terra, você pode estar colocando duas de pedrisco. Eu botei bastante pedra brita aqui e carvão, tá? Então, eu estou fazendo um substrato bem airado, daquele que não acumula água. Porque sempre vivos não gostam de solo encharcado, tá bom gente? Inclusive, no inverno tem gente que nem rega essa planta. Então, podemos dizer que o substrato que a gente está preparando aqui é semelhante ao de clima desértico, né? Dá uma ideia de clima desértico, tá bom gente? Gente, olha, que lindinho, elas formam colônias, essa daqui está cheinha de bebês. E vamos lá então, mãos à obra aqui para poder estar fazendo o nosso arranjo. Então, gente, vou começar tirando essas meninas daqui de dentro, de dentro desse pote, né? É só apertar, aí, podem notar aqui o substrato, olha gente, é bem soltinho, é o substrato que veio na planta, ok? Mas eu vou estar trocando, né? Não vou manter esse substrato aqui. Olha como é que essas raízes estão saudáveis, gente. Tá muito lindo, né? Gente, eu comprei essa plantinha no Carrefour, por R$3,19, cada potinho desse, no potinho 11. Então, gente, acompanha aí, tá? Na minha playlist, plantas no mercado. Eu estou sempre mostrando para vocês as promoções lá do Carrefour e as variedades, né, gente? Que tem sempre planta nova lá, tem sempre plantas diferentes. Olha que gracinha esse bebezinho, caiu aqui, ó. Vou estar separando ele para depois estar incluindo aqui no arranjo. Eu não quero colocar muitas, vou puxar para cá para vocês poderem ver. Eu não quero colocar muitas porque eu quero que sobe um espacinho para estar colocando as pedrinhas. Mas eu acho que cabe mais uma. Vou colocar mais essa aqui. As sempre vivos, gente, são plantas que o nome, né, vem do latim, já fala, né? São plantas que têm uma durabilidade muito longa. E são plantas muito prolíficas também. Eu tenho uma aqui, inclusive, vou estar até mostrando aqui para vocês. Apesar dela não crescer, ela já tem uns dois anos aqui comigo. Olha, gente, já é uma outra espécie de sempre vivos, porque tem mais de 40 espécies de sempre vivos, né? E fora as híbridas. São mais de 8 mil híbridas, né? Porque o homem faz essa mudança, essa transformação. Deixa eu ver aqui, onde eu coloquei a minha colher, a minha colherzinha de cozinha que eu gosto de usar aqui no cultivo. Esse substrato aqui, gente, que eu retirei, pode ser reaproveitado, né? Porque é só tratar a terra, né? Aqui, no caso, gente, a Supervivo não gosta de adubo, tá bom? Não coloquem adubo nas suas Supervivos, tá? Não tem necessidade. Elas não são plantas que precisam de matéria orgânica e de nenhum tipo de adubo. Eu tô tirando as pedrinhas aqui, o carvão, né? Pra poder acomodar, né? Essas meninas aqui. Tá vendo aí, gente, como é que tá esse substrato? Botei bastante pedra brita. E agora eu vou estar acomodando elas aqui. Muito fácil, né? De manusear essa plantinha. Gente, se você estiver gostando desse conteúdo, quero te pedir pra deixar aí pra mim um like. Tá bom, gente? Gente, é muito importante pro canal você tá curtindo esse vídeo, tá bom? Aumentar o enganjamento aí, gente. Comenta, compartilha o vídeo, tá bom? E eu vou estar sempre aqui trazendo essas lindezas, essas novidades pra vocês. Ok, gente? Mas é preciso aí. Você tá interagindo aí, tá bom? Coloca aí, gente. Vou tá pegando um pouquinho mais de substrato pra tá colocando aqui do lado. Coloca aí da onde você é, de que lugar que você tá vendo os meus vídeos, tá bom? Eu tenho muita curiosidade de saber da onde as pessoas que me assistem estão me vendo, né? Da onde elas são. Tá bom, gente? Porque é muito interessante, né? Saber que pessoas de lugares tão longe também me seguem. Ou se você é de perto também, é bem-vindo da mesma forma. Então, gente, eu tô preenchendo aqui, ó, os lugares vagos, né? Com mais um pouco de substrato pra poder acomodar bem as raízes, porque as raízes vieram vieram bem grandes, né? Bem bonitas. Eu não mexi, não retirei. E aí, gente? Você tá gostando? Tá ficando lindo, né? Agora eu vou tá colocando aqui, gente, um pouco de pedrinha de rio, tá? Pra poder dar uma beleza aqui, né? Nesse arranjo. Tá bom, gente? E tá assim, mostrando assim como se fosse a natureza da onde ela vem, né? De um clima bem desértico. Aí eu tenho aqui essa pedrinha que eu costumo comprar essas pedrinhas lá na Coutrinha Artesanato, que é uma loja que eu tô sempre mostrando pra vocês aí, né? as coisas lindas que tem por lá, que lá tem plantas e lá também tem vasinhos, né? Vários enfeitezinhos que você pode tá colocando aí nos seus arranjos pra tá dando uma beleza, né? Pra tá dando um valor nos seus arranjos. Tá ficando bonito, gente? Vocês tão gostando aí? Olha, eu tô amando, tá? Eu estou gostando muito desse arranjinho. Vamos tentar tirar essas pedrinhas aqui que entram, né? Pelas pétalas da bebezinha aqui. E aí, gente? Olha. Olha que coisa linda que tá isso aqui. Então, fica de olho aí nos vídeos do Carrefour, gente. E se você tiver perto de alguma loja Carrefour, dá uma passada por lá, tá? Normalmente as plantas lá chegam na terça, às vezes chega na quarta. E normalmente no sábado é o melhor dia pra tá indo ver as plantinhas. É quando eu faço os meus vídeos. E aí, gente? Vim mostrar o resultado do meu arranjo de sempre vivo. Como que ficou? Olha, gente. Que coisa linda, né? Você gostou? Ai, gente. Eu amei. Tá muito fofo, né? E agora, gente. É só cuidar. Não deixar só olho encharcado. Não regar muito. Só quando o substrato estiver completamente seco. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Tá bom, gente? E não esquece, tá? Deixa meu like aí. Faz um comentário. Compartilhe o vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Tá bom, gente? Meu muito obrigado a todos que estão chegando aí no canal. Aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não for, inscreva-se. Toca o sininho das notificações, tá? E assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai estar recebendo aí no seu celular. Fiquem todos com Deus. Conto com vocês no próximo vídeo. Bye, bye.